Você tem duas escolhas Ou você escolhe continuar vivendo a sua vida do seu jeitinho, do seu querer, das suas vontades, da sua maneira, do seu controle Ou hoje, você escolhe dizer Deus O Senhor me fez, o Senhor me escolheu, o Senhor me salvou O Senhor me deu a vida eterna e o Senhor me é o primeiro, então hoje eu escolho Hoje eu escolho, Deus, faça morada em mim Deus, toma o teu lugar, Deus, eu pertenço a ti